Olá, eu sou o Lili Flor, muito prazer! Olá, eu me chamo Paulo Pichu, muito prazer! Na minha casa, cabe um mundo inteiro! Um mundo de histórias, um mundo de canções, um mundo de brincadeira! Vem curtir com a gente! Vocês conseguem adivinhar qual é a história? Eu pergunto e vocês respondem! Quem é a menina de capos vermelho que um dia levou doces pra sua avó? Quem é a donzela tão branca que era? Fugiu da madrasta tão feia e tão má? Quem que do alto da torre cantou? Jogou suas tranças e um amor pescou? Duas crianças no meio do mato, uma casa de doces foram encontrar Uma princesa dormiu por cem anos e um beijo de amor a fez despertar Você viu quantas histórias você conhece? Aliás, essas histórias todo mundo conhece, não é mesmo? E você, já parou pra pensar por quê? Pois eu vou te dizer por quê! É que essas histórias são contadas há muitos e muitos anos, de geração em geração, Pra gente aprender a ter coragem e esperança pra enfrentar todos os nossos desafios Hoje, nós vamos contar uma dessas histórias pra vocês Vocês conseguem imaginar qual é? Rapunzel vivia sozinha numa torre alta e sombria Ela era a prisioneira de uma bruxa que a visitava todos os dias Rapunzel, rapunzel, jogue os seus cabelos cor de mel Gritava a bruxa Então, usando o cabelo de rapunzel como corda, ela subia Pois esse era o único jeito de chegar à torre Todos os dias, a bruxa escovava os cabelos de rapunzel E depois, cortava seus cachos para vender para os ricos E sempre antes de ir embora, a bruxa dizia Você nunca vai escapar, Rapunzel Deixe a torre e eu jogo uma tremenda maldição em você Mas Rapunzel ficou assustada? De forma alguma Se a bruxa podia usar os seus cabelos para subir Rapunzel também podia usá-los para descer Um dia, ela desceu Depois de descer da torre, Rapunzel soltou os seus cabelos E olhou ao redor Foi aí que começou a sua aventura A ideia de voltar à torre a entristeceu Aquela bruxa é lamentável Disse para si mesma Então, Rapunzel armou um plano E se dedicou a ele secretamente todos os dias Com a ajuda de um amigo que ela conheceu na floresta Ela sempre conseguia voltar à torre antes da bruxa chegar A bruxa nunca suspeitou de nada Até que um dia Rapunzel Enquanto escovava os cabelos de Rapunzel A bruxa encontrou uma folha lá da floresta Presa nos seus fios Mas Rapunzel ficou assustada? De forma alguma O vento deve ter soprado essa folha pela janela Disse ela corajosa Lembre-se, Rapunzel Se você sair da torre Eu jogo uma tremenda maldição em você Aí, a bruxa pegou uma das pontas do cabelo de Rapunzel E começou a descer pela janela Mas ela não foi longe Rapunzel cortou seus próprios cabelos E lá foi ela de bunda no chão Os dias amaldiçoados chegaram ao fim E Rapunzel deixou a torre de uma vez por todas E chegou à floresta onde seu amigo a guardava Seu amigo era um lindo cavalo grande e forte Os dois colocaram uma máscara Uma enorme capa E livres estavam prontos para enfrentar qualquer perigo As outras bruxas ficaram assustadas Ah, sim Claro Muito Esta é uma versão diferente da história que vocês conhecem, não é mesmo? Sim Nela, a Rapunzel enfrenta a bruxa com muita coragem e inteligência E no final, ela se transforma numa super heroína Que demais, não é? Muito legal E vocês também podem ser super heróis E nós também E nós também Então vamos lá? Vamos lá Eu sou Lily Power Flower Eu sou Pablo Ukulele Kid Somos uma dupla de super heróis e percorremos muitos lugares Rios, vales, montanhas, praias e cidades Nosso ukulele se transforma numa moto muito veloz Nossa voz canta e conta histórias e o rosto das pessoas se ilumina A gente não tem tempo ruim Contamos a qualquer hora e qualquer lugar É só alegria E vocês, vamos brincar de ser super heróis também? Como é que vocês irão se disfarçar? Qual será a sua identidade secreta? E quais serão os seus super poderes? Vamos fazer uma reunião dos heróis e das heroínas mais destemidos do planeta? Que tal? Bom, mas agora temos que ir Muitas missões estão nos esperando Tchau! Todos os seus super heróis e dos seus super heróis e do planeta! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto